Boa noite, meninas! Sejam bem-vindos ao Ateliê da Célia. E agora eu trouxe pra vocês aqui o rabinho desse passarinho que a gente vai fazer juntas. Estou bordando com a linha Suzy. Pedacinho de bramante. Vamos bordar ele. Assim. Você coloca aqui a linha, a agulha e vem pra cá. Vem. E balança assim, você agite pra não ficar balançando. Vem. Ok. Ok. Você bota juntinho. E vem aqui no meio. Pra andar com o ponto. Aí vem aqui no meio do ponto. É aquele ponto de pontada que eu falei pra vocês. Estou voltando com ele aqui hoje, novamente, porque muita gente não pegou. Aí fica me pedindo pra voltar com ele, que não tá sabendo fazer. E não tá sabendo fazer o rabo do passarinho. E aí eu tive que voltar, mas demorei, mas voltei. Tô aqui. Pra que falou que queria. Pra que falou que queria. Com certeza agora está me vendo bordar. da Graciele, da Paraíba e as amigas dela, que disse que tava com dificuldade de ver esse ponto aqui. Queria que eu repetisse ele. Então, Graciele, esse ponto é assim. Você bota bem juntinho ele. E volta partindo ele no meio. Vou colocar aqui mais outro pra você entender. Voltei aqui, né? Então, agora quando eu volto aqui, eu boto no meio dele a agulha. E venho mais pra cá. Aí agora eu venho com ela com a agulha por dentro dele. E venho mais pra cá. Entendendo? Vendo? Agora eu vou voltando pra lá. Vendo? Olha. Estou voltando pra lá. Eu tenho que entrar com ele nas penas brancas do passarinho. Pra poder ficar cedo. Porque ele é um ponto todo entrando. Todo entrando na linha. Tá vendo? Eu coloco dentro da linha branca. E saio aqui. Tá vendo? Agora eu coloco aqui. E saio aqui. Tá vendo? Isso aqui é uma perninha de linha do tecido. Vamos lá, menina. Vamos terminar o nosso passarinho. Terminar o nosso passarinho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? E se vocês gostarem. Deu likezinho. Comente. Compartilhe com as suas amigas. Viu? Aqui nosso passarinhozinho. Ponto de pontada. Todo entrando na linha. Partindo ela. Coloco o ponto e parte a linha no meio. Ok? Então fica na paz de Deus. Deu um abraço aí pra todas as meninas do meu canal. Um beijo bem grande pra todas vocês. Não vou falar o nome, porque são muitas. Outro dia eu falo o nome de vocês, ok? Espero que vocês dêem meu likezinho. Fica na paz de Deus. Ótimo final de semana pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.